Dá pra você fumar lá fora e respeitar a sua sobrinha? Eu vou fumar lá fora. Mas, Pof, eu não quero o Santo Antônio. Eu quero o sofá vermelho da Tia Diná. Cresceu, né? O seu neto, aquele menininho, tão pequenininho, né? Já tem penteio. Pô, pai. Afinal, alguém já alugou lá o apartamento lá vizinho meu? Ah, sim. O seu Max. Foi a mais linda história de amor. Você que mora aí? É, eu sou o seu novo vizinho aqui. Max. Bem-vindo. Ao seu dispor. O amor do brinche-pichageiro Pela princesa animal Ai, aí, aí, não. Peraí, pelo amor de Deus. Dá um tempo. Qual o nome dele? Vem cá, posso te pedir uma coisa? Claro. Dá pra você fumar pra lá? O cigarro parece meu amigo, mas ela é meu menininho. E você, é nova por aqui? Sou. Tá decidida parar? Tô. Dá seu massa de cigarro pra mim. Agora? Sim. Você vai me apresentar pra ela? Ela vai ver que você tá com uma pessoa, vai lá já do seu pé. E aí, baby, onde é que você vai? É pra avisar sobre um corpo que eu vi caído? Coloca no caldo do resto, amor. Preciso falar uma coisa pra você. Não fala. O cigarro parece meu amigo, mas é meu inimigo. Não faz drama, amor. Não é melhor eu ir embora, porque eu já vi que eu tô atrapalhando. Eu te choro estranho aqui, não tá? Parece curry. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus. Filho de Deus.